O jejum, a obstinência e a obra de caridade. O jejum está ligado ao alimento que podemos abrir mão fazendo experiências de que somos sustentados por Jesus. A obstinência implica uma atividade, um programa de TV que gostaríamos de deixar de lado para termos mais tempo de diálogos com Jesus, os nossos familiares, amigos, as obras de caridade e abre o coração para que enxerguemos as pessoas mais necessitadas e ajudemos na superação do vulnerável de acordo com o modo geral que praticar esses ensinamentos. Estaremos nos conectando não só a ele, mas também com uma possível nova versão que poderemos dar a nós mesmos, afinal da visão do padre.